Chuva, chove sem parar Hoje eu vou fazer uma prece Pra Deus nosso Senhor Pra chuva parar De molhar o meu divino amor Que é muito lindo, é mais que o infinito É puro e belo, inocente como a flor Por favor, chuva ruim Não molhe mais o meu amor assim Por favor, chuva ruim Não molhe mais o meu amor assim Ok, deixa-me pensar Queres espaço para respirar Entre nós, ambos os dois Não está a resultar Mas tem calma Chill, é como tu quiseres Lembra-te que foste a vencedora No meio de mil mulheres O sonho é eu e o flash Chi, cada um com a sua dama A beber copos em Havana Só de calções e vaianas Mas essa não é realidade Procuraste outras cenas Sei que a culpa não é minha Por isso não me traz problemas Posso ver outras coisas Conhecer outras moças Eu não gosto de voltas Comigo ou sim ou sopas Apanhar outras mocas Tranquilo, vai faz a sopa Até andar pela street Com a orientação torta E um gajo orienta-se na boa Com contactos antigos Mas não me venhas para cima Com ciúmes estupidos Não tenho culpa Foste tu quem me forçou a isto Por isso mete essas merdas Na peida e vai ter com o teu amigo Eu não faço hós de amor Não sei o que significa Olá, sou gerador e tu? Eu sou a Rita E assim nasce o amor Eterno e sem prazo Como pode nascer algo Sem terra nem fase Por isso quando eu chego O cupido eu base Em catar calculo que não será O meu caso Sou estranho, assumo Mesmo parte do costume O teu perfume era bom Mas eu vou queixar a mais trono E eu não sei se serei Saltei a vida toda Mas se for que se alixe E eu já ouvi dizer Que no amor não há escolha Mas não tem ninguém a chatear Me é o meu fértil Chove, chuva Mas não molha o meu amor Não afogues, amordões Não se conversa Não tens autróxido Para mim não é amor É sexy e mal feito Só amor quando estás A vir para o peito Porque isto é o que eu vejo Amor, a sério Nem vê-lo Podes ter mil gajas Nunca terei dor de cotovelo Isso é fácil Basta eu Piscar o olho Elas ajoelham-se E só se levantam Quando sair molho Eu não sei se te conheço Sim, eu não nego Com tantas evoluções Tu deixaste de ser cego E agora Está Tudo lixado Tu não vais querer nada comigo Porque eu sou desdentado Porra A vida É mais que dura Mas com sorte Eu junto uns trocos E arranjo uma dentadura E aí vamos ficar sozinhos Numa sala escura Anda cá Ei, pera lá Tu és fruto da minha loucura E não chove Chuva Chove sem parar Chove, chuva Chove sem parar Chove, chuva Chove sem parar Pois eu vou fazer uma prece Pra Deus nosso Senhor Pra chuva parar De molhar O meu divino amor Que é muito lindo É mais que o infinito É puro e belo E não acende como a flor Por favor, chuva ruim Não molhe mais O meu amor assim Por favor, chuva ruim Não molhe mais O meu amor assim Para você E não�리 com sự E não sei Tá Sos vai Você tem o pessoal